Se você tem uma conta em mais de uma instituição financeira, provavelmente já passou por uma situação que foi preciso transferir dinheiro de uma conta para outra, né? Sabemos que pode ser um pouco trabalhoso ter que sair do aplicativo para realizar uma transferência e voltar para a conta novamente. Pensando nisso, criamos uma nova função para você ter mais praticidade durante essas situações. O trazer dinheiro. O trazer dinheiro vem com o propósito de deixar suas transferências ainda mais práticas e seguras. Com ele, você pode movimentar o dinheiro entre suas contas sem precisar de sair do super app e transitar entre aplicativos diferentes. Bem mais fácil, né? Além disso, você faz envios mais seguros, já que não precisa inserir nenhuma chave do Pix ou dado bancário. Assim, você não corre o risco de errar alguma informação. Isso é possível devido ao Open Finance, uma iniciativa disponibilizada pelo Banco Central que permite o compartilhamento de informações entre instituições financeiras. Tudo acontece de forma segura e com a permissão do usuário. Essa iniciativa é uma forma de trazer inovação e fazer o mercado financeiro ficar mais competitivo. Com acesso igual a informações, será possível oferecer serviços personalizados para você, de acordo com os produtos e serviços que você gostar de usar. Já deu para perceber que temos muitas vantagens no trazer dinheiro e no Open Finance. Agora, vamos à prática. Vamos te explicar como usar a função e movimentar suas contas com muita facilidade. O trazer dinheiro está dentro da aba Open Finance do Super App. Ao abri-la, você deve clicar no ícone Trazer Dinheiro. Primeiro, selecione a instituição na qual irá debitar o valor. Insira a quantia que você deseja trazer para o Inter e clique em Continuar. Confirme o valor e, em seguida, o aplicativo irá te redirecionar para outra instituição financeira, onde você deve inserir os seus dados de login. Aprova a solicitação e pronto! Você pode conferir o status da movimentação pelo nosso aplicativo. Rápido e simples, né? Comece a usar o trazer dinheiro agora mesmo e simplifique suas movimentações com o Inter.